O que é isso? 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 E aí galera? Como vocês estão? Beleza ou não? Seguinte mano, para quem não me conhece meu nome é Lucas, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez aqui para trazer um bannerzinho que vai estar chegando para a gente galera. Vai estar chegando aí dia 20 do nove, beleza? Quatro horas da manhã. Um bannerzinho top que eu estava falando para vocês de antemão aqui. Porque o banner está top. Eu estava falando para vocês do banner do filme, beleza? No caso retornando aqui é Dark Hulk, Kusaka e Kukuto, beleza galera? Então está um bannerzinho da hora. As traps também estão da hora, beleza? Então eu vou estar passando para vocês agora como está sendo esse banner, beleza? Esse bannerzinho aqui é um banner que vai durar praticamente uma semana. Que vai no caso do dia 20 de setembro até no caso do dia 26, quatro horas da manhã. Beleza? Vai dar bastante tempo para a pessoa pensar se vai simonar ou não. Beleza? Um banner que tem uma porcentagem que, né? No caso 4.5 e 1.5 para outros cinco estrelas. E no caso ele vai ter o step 25. Beleza galera? O legal desse banner aqui galera é que ele é completo de filme, beleza? Não tem nenhum personagem premium aqui. E o legal é que todos os personagens aqui são ressurrections, beleza? Tirando os três primeiros aqui que saiu recentemente, beleza? No caso aqui todo mundo é ressurrections. Então, se você acabar tirando um personagem aqui, tem bastante hora para estar pegando, beleza? E quais são os personagens galera? Os três primeiros aqui do banner, né? No caso Dark Hulk Speed, Kukuto Power e Kusaka Teth, beleza? Esses são os novos que saíram aí, beleza? Aí de premium o que a gente tem aqui? A gente tem a cena do primeiro filme, beleza? A Power. O Ganryu, Speed também. Shuren, beleza? O Raharu do filme também da Rukia, beleza? Ying Yang e por final aqui o Ichiko do filme do Inferno, beleza galera? Então esses são os personagens que vão estar aqui, beleza? E também tem aquela porcentagem de 1.5 que pode sair outros premiums aí, beleza? Beleza? Beleza galera? Vamos começar falando pela Dark Hulk aqui, beleza? Uma personagem que é Nofilation, né? Um personagem focado em SP também. E a Killer de Soul Reaper, beleza? Ela que tem um Sair 12 aí, né? Bem legalzinho também, padronzeiro. E de Nate Skills aqui, ela tem o Sprinter mais 1, mais mobilidade para ela. E ela é imune a fogo, beleza galera? Então esse aqui para Super Pot é bem legal, beleza? E as Skills delas normais, o que que vão ser aqui? Breezer de 20, né? No caso normal ataque, Berserk de 20 também de Strong para ela, beleza? Devastation de 40, dano na Soul Bomb, mais 40%, beleza? No caso aqui, dano sobre inimigos com Wiccan, né? Podridão ou Wiccan, como vocês preferirem aí, mais 20%, beleza? Aqui ela tem um Nullive Ranger de Resistance também, então ela vai bater tanto Ranger quanto Melee, beleza? A Vox de 20% aqui para estar aumentando a área das Strongs, beleza? Frenzy mais 1, mais 1 Hit nas Strongs, Debilitator de mais 5 segundos. Mais 5 segundos de Wiccan, que ela vai estar causando os inimigos, beleza? E aqui ela vai estar aumentando a chance de dar Wiccan em Soul Reaper Power, beleza galera? Então essa aqui é uma personagem para Super Potion, a galera que não tenha ela e conseguir essa personagem aí, é uma personagem que vai estar muito ajudando em Super Potion, beleza galera? De Arena Traits aqui, ela tem um Strong Attack Damage de 13%, Fox mais 30% e de habilidades de Arena, level 5 Strong Attack Damage de 10% e no level 10 Strong Attack Damage de 20%, beleza galera? Agora vamos falar do Cocuto, Cocutão na área, beleza? O personagem também no Affiliation, também focado em SP, só que aqui é Killer Hollow, beleza galera? É um Killer bem da hora também, beleza? Ele que também é um Sair 12%, só que esse personagem que eu acho que ele é um pouquinho mais interessante para mim, beleza? Porque o que são os skills dele aqui galera? Ó, Bruza de 20, Berserky de 20 também, Devastation de 40, igual a da Hulk, padrãozinho também, Sprinter mais 1 também, vai dar mais um pouquinho de mobilidade para ele. Só que aqui ele tem um linkzinho da hora galera, vou falar para vocês, além dele ser um Sair 12 aqui ó, ele tem embutido aqui um Link Potion com ele. Então ele é um personagem que farma verde, beleza? No caso ele é um personagem vermelho para estar formando verde aí, né? Mais um linkzinho para nós aí, tranquilo? Havoc de 20% aí, para estar aumentando a área dos Strongs aí. Frenzy mais um, mais um hit nas Strongs, Debilitator de 5 segundos, mais 5 segundos de... Ahn... De Weekend. Estou esquecendo aqui. De Weekend também, beleza? E um Guard Break para finalizar, isso que é bem legal para estar quebrando a guarda dos inimigos aí, tranquilo? Na Arena 3 aqui, Strong Attack Damage 13, com Focus 30. E habilidade de Arena Level 5, Strong Attack Damage 10, com Level 10, Strong Attack Damage 20%, beleza galera? E por último aqui a gente tem o Kusaka galera, que ele é um Soul Reaper, né? No caso do personagem também focado em SP e Killer de Soul Reaper, beleza galera? Ele que também é um Sair 12, tranquilo? E no caso de Nate Skills aqui, o que ele tem? Ele tem imunidade a Weekend, a Podridão 100%, beleza? E as Skills dele aqui ó galera, Bruiser de 20, Berserker de 20 também, Devastation de 40, beleza? E aqui ele tem um Team Party galera, que todo Soul Reaper verde que estiver junto com ele no time, se no caso tiver causado o Weekend aqui, ele vai estar aumentando esse dano em 20%, beleza? Então quem estiver junto com ele vai estar dando mais 20% de dano, tranquilo? Sprinter mais um, mais mobilidade para ele aí, Havok de 20 também, aumentando a área das Strong, Frenzy mais um, mais um Hit nas Strong, Debilitator de 5 segundos, mais 5 segundos de Frozen, no caso de Gelo, tranquilo? No caso ele vai estar causando Gelo, eu acabei esquecendo de mencionar, então mais 5 segundos de Gelo aí, e no caso aqui mais um dano sobre Gelo galera, Damage de Frozen em inimigos, mais 20% e bem God também, tranquilo? Arena Traits dele aqui é Strong Damage 13%, Fox 30 também, e Arena habilidades Level 5 Strong Damage 10%, e Level 10 Strong Damage 20%, beleza galera? Então são 3 personagens de God galera, tanto com o Saka aqui, Cucutão também, Force também, a Rukinha também com a Super Post, então os 3 estão da hora demais, beleza? Agora vamos falar da pool galera, como é que tá a poolzinha aqui ó, pra nós tá gastando nossas orbinhas ó, o bannerzinho completo ele é totalmente 4.5 pro banner, beleza? E 1.5 pra outros 5 estrelas, então tá meio dividido ali, meio, mais ou menos, mas é da hora, o bannerzinho tá da hora, beleza? No caso aqui eles vão ter 25 steps, beleza? A partir do 26º aqui vai ser tudo 250, 4.5 contra 1.5, beleza? No caso o bannerzinho vai começar com 150, beleza? Depois 200 aqui no 2º, 3º 250, 4º 250, e o 5º 250, que é o 5º, 10º, 15º, 20º, 25º, vem um personagem do banner, beleza galera? Então aqui, vem um feature aqui, e de nota a Kalab não colocou nada novamente né, deixando nóis na mão aqui de novo, Você não ganha, o Gyoku não ganha nada aqui, então não tem nada, a Kalab é só o personagem e olha lá ainda velho, a Kalab podia dar uma melhorada nisso aqui velho De colocar umas coisinhas pra tá ajudando o iniciante aí, mas beleza, então é assim que vai funcionar esse step up aqui, beleza? 25 steps e tudo 4.5 contra 1.5 de outros 5 estrelas, beleza galera? Beleza galera, vou dar uma opinião nesse banner aqui, se vale ou não vale a pena jogar nele, beleza? Ó, eu vou já adiantar de antemão aqui que esse banner aqui vale muito a pena, beleza? Primeiramente porque é um banner full film, é um banner de personagens exclusivos, beleza? Aqui você não encontra premium, no caso dos features né, no caso já tem chance de tirar no 1.5, mas é um banner full film, bem legal, beleza? Já dispensa comentar os 3 aqui, porque os 3 aqui tão góticos, como eu já expliquei pra vocês aqui, são 3 personagens muito legais de ter na conta Eu não tenho nenhum dos 3, beleza? Além desse banner aqui ser um banner muito bom galera, todos esses personagens aqui, tirando os 3 primeiros aqui, eles tem ressurrections, beleza? E são links muito bons, beleza? Ó, eu vou estar passando pra vocês quais são os links deles aqui No caso da cena aqui galera, ela é um Sair 12 com um recover, beleza? Essa cena aqui foi a primeira do filme que saiu né, o primeiro filme que saiu, beleza? O Ganyu é um DT12 com um NAD 20 galera, então é bem da hora o link dele aí pra colocar num... Vamos pôr aí de personagem PVP né, pra dar uma tancada, um link bem da hora, beleza? O link do Shoren também é bem legal galera, é DT16 com um Sair 10, beleza? No caso do personagem pra dar uma tancada e quiser tá usando skill aí pra, sei lá, pra bufar ou Vortex também ajuda demais Esse link do Shoren é muito bom também O Uraharu também, o link dele é legal também né, o NAD 25 com um Sair 10, beleza? Também é bem daorinho o link dele, é um personagem bem interessante, eu gosto bastante do Uraharu apesar dele ser mais antiguinho Mas ele é bem da hora esse visual dele aqui, com a capinha de capitão, beleza? Aqui a gente tem o Ying Yang galera, que no caso é um normal 20 com um Sair 10 o link deles né, no caso, beleza? Tem uma skill nesse personagem aqui, que a hora que você usa strong é troca de personagem né, no caso, assim que você usa esse daqui Acho que é a terceira strong troca pra esse daqui, é bem daorinha, bem que podia ser, no caso, no botãozinho que fica do lado também Ficaria bem legal, mas tá aí o personagem também, foi um dos primeiros que saiu com essa inovação né, de skill, beleza? E por último aqui, não menos importante galera, a gente tem o Itico do filme do Inferno, beleza? Esse Itico aqui é bem daora o visual dele, que ele é um NAD 25 com resistência ao weekend, menos 55% Muito God pra Guilty Quest, beleza? Um linkzão bem daora E além do personagem do visual dele ser bem daora também, apesar de estar um pouquinho antigo, mas não deixa ser daora Eu acho que o Fransão tem esse Itico aqui cara, eu tenho quase certeza que ele tirou esse Itico, se ele não tirou ele vai gastar aqui cara O cara tá com 4.000 Warp aqui, eu acho que ele vai gastar aqui nesse Itico, cara Mas beleza galera? Então esse é o bannerzinho aí, um bannerzinho que compensa, beleza? Um bannerzinho bem daora Esse aqui é um banner que compensa o iniciante até o garantido, beleza? Os três primeiros aqui já ajudam demais a conta, tanto a Rukia quanto o Kusaku aqui pra estar jogando Super Pot, beleza? O Kokuta aqui, por ser um Sardoso aqui, é um personagem muito forte pra estar jogando Potion, né? Porque ele é link de Potion, beleza? Esse sucessor aqui aqui, se a galera tirar, vai ser Orbis, vai ser Link pra estar ajudando na conta também Todos os personagens aqui são daora, né? No caso todos os links são bons também, beleza? É um bannerzinho que compensa e até o garantido O iniciante compensa e até o garantido, demais, compensa, eu jogaria, tranquilo? Mas eu tô guardando minhas Orbs aí pra alguma coisa mais melhor que isso aqui, apesar que já tá bom, né? Mas é um bannerzinho muito God O veterano também que quiser estar jogando umas Orbs ali, uns 350, alguma coisinha assim Querer deixar algum desses personagens aqui 5, 5 compensa demais, né? Vai estar regaçando aí também, beleza? É um bannerzinho que não é todo dia que tá retornando os personagens do filme aí, né? No caso esses antigos aí, pra galera que quiser estar colecionando também Ou pra própria ter na conta de Link aí, é um personagens que são legais, beleza? Então é um bannerzinho que compensa e vale a pena, tranquilo, galera? Beleza, galera? Então esse bannerzinho vai estar chegando pra gente amanhã e dia 20 Amanhã já vai estar chegando esse bannerzinho pra nós, retorno do filme, beleza? Pra quem fosse humanar aí, boa sorte pra estar tirando aí o que deseja aí, tranquilo Todos os personagens aí estão da hora E eu vou ficando por aqui, galera, valeu, até mais E aí E aí E aí E aí